E aí pessoal, quem tá falando aqui é o Guilherme do Plantas Carnivores do Word. Hoje eu vou fazer um vídeo bem comum, tá? Eu fiz uma encomenda do Carlos Planta Mundo, né? É um site que vende plantas raras, algumas plantas carnívoras, né? Mas acho que só tem uma. E eu fiz uma encomenda de uma planta chamada, acho que Desmódios gírias. É a planta dançarina. Ela se mexe toda vez que ela recebe alguma vibração, tipo um barulho, uma música. Ou quando ela recebe luz solar. Então ela fica girando a folha, fica girando, girando, girando e girando. E aí eu fiz uma encomenda de 20 sementes dela. E não achei muitos vídeos na internet, acho que não achei nenhum vídeo na internet falando de como germinar essa planta. Em promessa brasileira eu não achei, em inglês também eu não achei. Tive que fazer uma leitura no site, tá? Então eu vou estar fazendo um vídeo mostrando como germinar a Desmódios gírias, que é a planta dançarina. Tá? Vou abrir aqui a carta, né? Vou abrir aqui. Vamos ver. Bem embalado. Plantas do Mundo deixou bem embaladinho. Opa. Vamos ver. Tem mais alguma coisa no pacotinho? Não. Vamos ver. Então, quem quiser comprar, o site é www.plantasmundo.com Dancing Plant No vídeo já pode perceber que a semente é pequenininha, lembra a semente de onéia? É, exagerei. Não lembra. É, eles mandaram. E creio eu que eu pedi só 20 sementes. E eu acho que eles mandaram... Mandaram bem mais do que 20 sementes. Dancing Plant, Dancing Plant. Foi o que eu pedi, foi a encomenda. Recebi tudo certinho. Eu vou fazer a contagem depois, porque eu tenho um lugar para germinar. Mas vamos falar de germinação. Guilherme, como que eu faço a germinação dessa semente? Essa semente, ela está em dormência também. Diz o que eu li lá. Para você quebrar a dormência dela, você tem que pegar a água quente. Quente assim, morna. Está em uma temperatura quente, no caso. E deixar de um dia a dois dias a semente na água. Colocando a semente na água, eles certifiquem-se que é a tampa do pote, no caso. Pode ser um pote de sorvete, no caso. Você vai cheio de água quente e vai tampar. Mas não quente para cozinhar a semente. Tampou de um a dois dias, a gente vai fazer o que? A gente vai pegar a semente, colocar na terra, um centímetro ou menos na terra. Como se fosse plantar uma semente normal. E deixar lá, tampada com plástico filme ou um plástico telefone. Eu vou fazer com plástico filme, porque é o que eu tenho. E deixar em um lugar que tenha temperaturas quentes. Porque essa planta só vai germinar se ela estiver em uma temperatura de 24 a 27 graus. Senão ela não germina. Entende? Então eu tenho estufa. Eu vou deixar dentro da estufa, que é um lugar quente. Não para bater sol, mas um lugar quente. E vou deixar germinar. Parece que ela germina em 10, 30 a 90 dias. Mas as primeiras podem germinar em 10 dias. Como eu tenho estufa, então a temperatura sempre é grande. Então eu acho que eu consigo deixar ela germinar tudo mais rápido. Fez a germinação. Tiro o plástico filme. No caso eu vou fazer isso. Eu vou fazer um processo direto para mostrar para vocês. Tiro o plástico filme. E depois de 3 semanas. Quando ela germinou, aparecem umas 2 folhas. Essas folhas não se mexem. Ela só vai apresentar folhas que se mexem a partir de 3 semanas. E a partir dessas 3 semanas você já pode fazer o transplante da planta. Essa planta costuma chegar de 30 centímetros a 5 metros de altura. Depende do vaso. A terra onde ela é plantada. Eu vou especificar nesse vídeo. Pode ser terra adubada. Bem adubada. Ou terra pobre de nutrientes. Mas tem que ser terra. Não sei se germina em outro substrato. Como assim? Se ela pode germinar em um lugar que tem nutriente ou em outro lugar? Não. Essa planta é da família das ervilhas. E ela consegue tirar seus nutrientes pela folha. Como assim? Ela tira nitrogênio do ar. Entende? Então, tanto faz o solo. Mas eu vou fazer um solo modesto. No caso, com terra preta. Pinos em pó. E algumas outras coisinhas. Quero fazer um substrato legal pra ela. E ver o que dá. E eu vou fazendo o vídeo com o tempo. Mas é isso aí, gente. Valeu. Deixe seu comentário. Deixe seu like. Acione o sininho de notificação. E se inscreva no canal e compartilhe. Valeu. E aí, gente.